Roberto Campos Neto, que está no cargo há dois meses e meio, disse que diante de um cenário internacional desafiador, o cenário doméstico ainda é de incertezas. Para ele, os resultados da economia no primeiro trimestre derrubaram as expectativas para o crescimento do PIB. Os indicadores disponíveis sugerem probabilidade relevante que o PIB tenha recuado ligeiramente no primeiro trimestre do ano, na comparação com o trimestre anterior, após considerados padrões sazonais. Os indicadores do primeiro trimestre induziram revisões substantivas nas projeções para o crescimento do PIB de 2019. Ele foi questionado sobre a decisão de manter a taxa básica de juros, a Selic, em 6,5% pela nona vez consecutiva. Se todos os elementos, todos analisados pelo Banco Central, convergem para uma diminuição, ou seja, da diminuição da demanda agregada, qual a razão do Banco Central ainda insistir em manter a taxa de juros do jeito que está? O melhor jeito de crescer de forma estável é ter uma inflação sobre controle e ter uma expectativa de inflação ancorada. Nós já fizemos várias experiências no passado, várias experiências, onde se trocou ter uma inflação mais alta para ter um crescimento mais alto e se mostra errado. A crise de 2014 e 2015 foi exatamente a oriunda desse fato. Roberto Campos Neto defendeu a necessidade do país avançar nas reformas para alavancar o crescimento. É necessário avançar nas mudanças que permitam o desenvolvimento de nosso mercado de capitais. O mercado precisa se libertar da necessidade de financiar o governo e se voltar para financiar o empreendedorismo. Nesse aspecto, medidas de ajuste fiscal podem contribuir. Colocar as contas públicas em uma trajetória equilibrada, através de um ajuste fiscal e de uma reestruturação patrimonial, gera efeitos multiplicadores sobre o mercado de capitais, resultando em uma maior diversificação desse mercado em um maior número de transações. E defendeu mudanças na legislação para garantir a autonomia do Banco Central. Um BC autônomo, como estabelece o projeto de lei atualmente em discussão nesse parlamento, proporcionaria uma redução de incerteza econômica e de prêmio de risco, que nos levaria a uma melhor condição de consolidar os ganhos recentes e abrir espaço para os novos avanços que o país tanto precisa.